Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, Coach Marrone, falando mais uma vez aqui pra Academia do EAD. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre quais são os primeiros pensamentos e passos pra fazer um curso online, tá? Continuando nossa série, nosso vídeo 2. Então, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que entender. O teu conteúdo dá pra ser ensinado online? Cara, dá. Então, beleza. Não, eu corto o cabelo, não dá pra cortar o cabelo online. Tá. E se você criasse alguma coisa pra ser um bônus pra aquele seu produto? Você vai lá, corta cabelo, você dá um cartãozinho pro cara acessar, um curso sobre moda, que ele vai lá assistir e vai aprender a se vestir bem, já que ele tá com cabelo legal. Será que daria? Não sei. O que você tem que entender? Fazer um curso online é você entregar uma transformação que pode ser feita online. Eu pergunto muito isso e as pessoas não entendem. Marrone, eu quero criar um curso online. Então, legal, me diz uma coisa. Que transformação teu curso vai fazer com as pessoas? Não, porque elas vão falar sobre a história. Não, 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 não. Não é sobre isso. Qual transformação você vai causar nas pessoas? Cara, é que assim vai ter um PDF. Não, 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 não. Não é o meio. Qual transformação você vai causar nas pessoas? Ah, Marrone, entendi. Assim, cara, na verdade, eu vou ajudar elas a ter uma mente magna. Então, legal, mente magna. Agora, como? Ah, vai ter uma ferramenta, vai ter não sei o que. Legal. E como que tu vai fazer isso online? Tu vai deixar o PDF pra ele e tu vai fazer uma aula falando o PDF. Ah, agora preenche o item 1 com o seu nome. Agora, o item 2, coloca a comida que você mais gosta. É isso? É, eu não tinha pensado em fazer isso. Bom, você precisa orientar a pessoa sobre esse PDF. Como é que você vai fazer? Ah, entendi. Tá. O que mais? Vai ter um suporte? Como é que vai ser? Vai ser uma aula ao vivo? Vai ter perguntas frequentes? Como é que vai ser isso aí? Você tem que pensar como é que eu crio a experiência do presencial no formato online. Vou dizer como eu gosto de fazer, tá? Reto e direto. Eu tenho uma formação de coach. Minha formação de coach surgiu assim. Teve um dia que um aluno me ligou e disse, Marrone, não vou conseguir ir na aula presencial hoje. Cara, o que tu pode fazer pra mim? Eu disse, fica tranquilo que eu vou disponibilizar a aula online pra ti. Eu peguei a apostila. Esse cara já tinha ganho a apostila. Eu peguei a apostila e li ela todinha. Peguei o áudiozinho e disse, Galera, então é o seguinte, agora, blá, 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 blá. Fiz toda a apostila. Mandei pra ele e disse, cara, legal, entendi a apostila. Só que, obviamente, isso não era um curso online. Isso era uma apostila online, né? Apostila em vídeo. Aí eu peguei essa apostila, peguei cada tema e fiz um vídeo. Botei um quadro e disse, Bom, aqui, vem pra cá e você faz isso e pá, e pá, e pá. Tava quase legal. Só que na aula presencial tinha exercícios. Então, eu peguei o exercício, criei o exercício e eu dava o caminho online. Diz, cara, agora é o seguinte, faça isso, faça aquilo. E eu disse, Bom, mas como é que eu vou avaliar esse exercício? Eu pensei no seguinte, Bom, esse cara vai ter que me mandar o exercício. Então, eu fiz mais um vídeo dizendo, Agora que você fez o exercício, me mande e explique porquê, não sei o quê. A partir da sua avaliação, nós enviaremos a próxima aula pra você. Deu o trabalho? Deu. Mas causou a mesma transformação do presencial. Então, eu tô vendo que o problema das pessoas tá sendo esse. A galera tá querendo ganhar dinheiro online com o curso EAD, só que o curso EAD é assim, Olá, agora eu quero falar com você sobre binômio. Não. Entendeu? É uma aula igual a presencial. Você vai falar a teoria, você vai mostrar num quadro na prática, você vai gravar uma palestra, você vai fazer uma coisa, você vai fazer um atendimento com a pessoa, com uma pessoa qualquer, vai gravar, vai mostrar detalhe por detalhe, tá? É importante que o teu cliente tenha a mesma experiência do presencial. Nunca vai ser igual, tá? Nunca. Mas você está disponibilizando pra um público que não pode pagar pelo presencial. Pra um público, talvez, que não tenha acesso porque mora numa região distante. Óbvio que o presencial vai ser sempre melhor, muito melhor. Só o fato da pessoa te ver, ela já se transforma. A gente tem, né, na área da espiritualidade, tem diversos exemplos disso. Agora, se a pessoa não tem acesso a isso, ela vai pagar, né? Pagar pelo online. E aí você vai entregar esse conteúdo, essa transformação pra ela. Então pense muito nisso, tá, Marrone? Então tu quer me dizer o seguinte. Se eu quero gravar um curso online, tem que pensar em qual transformação que eu vou criar isso. E que mais, Marrone? Tu tá falando que eu tenho que pensar em todo o processo de aprendizado. Isso. Você tem que dar teoria. Você tem que mostrar a forma prática. Você tem que levantar as perguntas frequentes que ele vai ter após ler esse conteúdo. E você precisa abrir de alguma forma pra dúvida que ele possa enviar ou por e-mail. Você grava um vídeo ou numa aula online. Mas você precisa ter essa conexão, tá? Isso é muito importante. Eu tenho ajudado muitas pessoas a gravar conteúdo online, a gravar curso online. E eu tô vendo que o pessoal não pensa nisso. A galera vai lá e fala e diz, pronto, compre meu curso mil reais. Não, não vende. Não vende. Se vender, ele cancela, tá? Você precisa fazer um curso transformador. Quer dizer, olá meu amigo, agora vai ser eu e você. Essa primeira aula eu vou te ensinar sobre isso. Pegue seu caderno, pegue a sua apostila e me acompanhe. Item 1 da apostila, blá, 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 blá. Item 2 da apostila, blá, 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 blá. Pronto. Aí uma outra aula e diz, gente, então agora vamos aplicar na prática o curso aprendeu no item 1. Pega um quadro, descreve, mostra. Ah, entendeu? Ficou com dúvida? Veja as perguntas frequentes se alguma pergunta é a sua. Caso não seja, me envie uma mensagem. E aí você recebeu 10 mensagens, você grava um novo vídeo de perguntas frequentes e disponibiliza. Sempre, sempre, sempre atualizando. Não dá pra gravar uma única vez e dizer, bom, vou deixar uma automática e eu vou ficar rico. Não funciona. Esse é conto que estão falando com você e não funciona, tá bom? Eu espero ter ajudado. O vídeo foi só pra esclarecer o que é um curso online e o que não é. E a partir do terceiro vídeo agora eu vou estar explicando na prática, na série, como que você faz cada etapa. Como é que você grava, como é que você edita, como é que você publica, como é que você vende, tá bom? Grande abraço, então fique com Deus e até mais.